Falei, né, na Masterclass de maio, que eu ia tirar tudo do colo e foi o que eu fiz. Tirei tudo do colo, o Masterclass, toda a minha estrutura, coloquei tudo alinhado, voltei para a roca e o Masterclass me mostra os números, me mostra como chegar a esses números, o que eu estou fazendo de bom com um cliente para oferecer para outro cliente. O Masterclass e os puxões de orelha resolvem sim, porque nos coloca para pensar, nos coloca para ver, né, onde que eu estou errando, onde que eu preciso melhorar, onde que eu preciso subir de nível. Então, foi muito bom, Sueli, meu maio foi bom, eu consegui voltar para a roca, consegui fazer a troca de pneu certinha e bora para frente agora.